Nós estamos aqui na redação, mas um fato lamentável aconteceu no bairro Alto do Açude, aqui na cidade de Paracatu, envolvendo uma mulher de 42 anos e seu companheiro de 32 anos. Na verdade, ela tem 41 anos e ele 32 anos. Segundo o que apurou a polícia militar, ela foi chamada no bairro do Açude em resposta a uma denúncia de agressão e ameaça doméstica. A vítima, uma mulher de 41 anos, relatou que o seu marido de 32 anos havia ameaçado com arma de fogo e essas ameaças eram frequentes. Após essas ameaças, o agressor tentou buscar o seu filho de 9 anos na escola, em uma das escolas aqui de Paracatu, mas foi impedido por uma amiga da vítima. Ele então tentou pegar a sua filha de 3 anos na casa de sua sogra, mas essa já havia tido a informação dessa situação, do desenrolar desses fatos, conseguiu se esconder, portanto, em um matagal e ligar o 190 da polícia militar. Aí, depois que a viatura foi acionada, localizou, portanto, o agressor, que já estava de volta à cidade. Ele foi encontrado dirigindo um veículo sem habilitação. O agressor alegou que houve apenas uma discussão verbal, resultando aí em gritos e que parentes e vizinhos se envolveram no incidente. Está aí, portanto, mais um fato triste envolvendo um casal aqui na cidade de Paracatu, no Alto do Açude. Eu estou apurando aqui mais informações sobre outro fato lamentável, semelhante a esse que aconteceu na cidade, no bairro Paracatuzinho. Daqui a pouco, mais detalhes ainda no Jornal da Cidade, o Carabirro. Pois é, o Will, na verdade, falou a respeito de uma das ocorrências de violência doméstica que aconteceu em Paracatu, no bairro Alto do Açude. Ele falou a respeito do homem que ameaçou a própria esposa de morte com uma arma de fogo.